Olá meus queridos youtubers, aqui estou no vídeo em português Finalmente, eu sei que muitos de vocês estão muito chateados comigo porque eu não posto vídeo em português Mas gente, eu quero dizer pra vocês que... Eu tô tentando organizar esse vídeo Estou tentando organizar esse canal, não é fácil Eu comecei esse canal com vídeos em inglês, depois eu passei pra português porque o pessoal começou a pedir Aí eu faço de vez em quando em francês, tá uma salada complicada O canal tá crescendo demais e eu não... Quer dizer, eu tô tentando organizar do jeito que eu posso, tá bom? Não fiquem bravos comigo Olha aqui, olha, camiseta de gatinho e pata de gatinho Porque hoje eu vou falar de unhas postiças Eu faço show de drag mais ou menos há 10 anos E eu vou confessar pra vocês que unhas postiças era um trabalho desgramado quando eu fazia show Por quê? Somente num show que eu participava, eu tinha mais ou menos 6 números pra fazer Quer dizer, 6 perucas diferentes, 6 fantasias, 6 sapatos E eu tinha mais ou menos uns 2 minutos entre cada show pra me trocar E se eu tivesse com unhas postiças era uma coisa impossível Por quê? Eu tinha que ter gente pra me ajudar Geralmente eu não tinha gente pra me ajudar no camarim A gente tava na maior correria, eu e os outros artistas Então era complicado O que eu fazia era o seguinte Eu pintava as unhas com um esmalte vermelho básico Pra não ficar essa coisa, sabe? Sem nada, masculina Então um grande truque que a gente tinha na época Era de passar só assim um fiozinho de esmalte no meio da unha Pra quando a gente estivesse no palco As pessoas de longe tinham a impressão que a gente tava com um esmalte ou com unha postiça Coisas da antiga, né? Mas enfim, falando de unha postiça Eu não sei o que vocês fazem Se vocês que fazem drag usam sempre unhas postiça Eu acho que não é toda drag que usa unha postiça Eu sei que não é bonito aparecer sem nada na mão Quando eu faço vídeo pro YouTube Eu às vezes esqueço Ou às vezes, sabe, não deu tempo Porque até no YouTube eu tenho que fazer tudo sozinho Sou eu que tô fazendo a luz A posição da câmera, gravando Depois que eu faço um vídeo Eu geralmente faço fotos Quer dizer, eu tenho que ir pra outro lugar do quarto Pra pegar luz natural ou não Então é tudo muito complicado Às vezes eu passo direto sem fazer uma unha Então vai ficar bonitinho Vamos voltar a falar de unha Na época do Halloween eu tava fazendo uma pesquisa no Ebay E eu comecei a procurar unha postiça, anel Enfim, e eu caí num site Eu caí numa loja que vende esses anéis Que dá um tipo de efeito de gás Aí eu fiquei empolgado Eu comprei essas unhas Esses anéis, quer dizer De outra cor também Eu comprei uns que parece assim Metade de um dedo É feito de silicone Com uma unha postiça Um outro que também é mais ou menos o mesmo estilo Mas ao invés de unha é uma garra E depois outros anéis góticos cravejado Cheio de strass Que fica assim, sabe, super dramático Então assim, esse aqui foi o primeiro que eu recebi Então eu vou falar um pouco do produto E da loja que eu comprei Tá bom? Então esse mês inteiro vai ser assim Uma carga de vídeo falando sobre unhas postiças Não é nem unha postiça, né? Anéis que dão aspectos de unha Vamos lá fazer a avaliação Entrega grátis E veio da China em uma semana Chegou aqui na Bélgica Para o pessoal do Brasil Dê uma conferida com eles Para saber quanto tempo chega aí no Brasil Primeira coisa que você deve levar em consideração Os anéis são de tamanho único Lembre-se que o polegar é diferente do dedinho E que os três dedos do meio São mais ou menos iguais Lembrando da forma da mão Meus dedos são finos e longos Lembre-se também que a mão direita e a esquerda não são iguais Dependente se você é destro ou se você é canhoto Tudo sobre o anel e a loja Eu vou colocar aqui na caixinha de informações Dê uma conferida lá Como eu sou destro A minha mão direita é maior que a esquerda Conclusão O anel não entrava nem com reza brava no meu polegar Nos dedos do centro entrava Mas ficava um pouco apertado Mas no dedinho ele dançava até Mas isso foi na mão direita Na esquerda já foi muito mais fácil Ele entrou no polegar Entrou nos três Tranquilo E só no dedinho ficou um pouco largo também Eu vou dar um jeito com cola quente De fazer ele ficar um pouco mais apertado O único problema mesmo vai ser o polegar da mão direita Que eu vou tentar achar uma solução Então para o pessoal de mão grande Dedo grosso Confira com eles Tente entrar em contato com a loja Pergunta direito, diâmetro Se eles fazem anéis mais grosso Porque de repente eles fazem Eu não sei disso Porque vai ser uma coisa complicada Se ele chegar ao anel E não entrar no teu dedo Então por favor Confiram isso antes de comprar Tirando isso Eu adorei o produto Eu vou até incrementar Com um pouco de strass no futuro Eu acho que o efeito É muito interessante Tipo assim Loba Vampira Gatinha Eu adorei Verdade Achei muito legal o produto E aqui está o prateado E o dourado Não esqueça de conferir a caixinha de informações E saiba mais sobre o produto E a loja Tá aí meus queridos Espero que vocês gostaram Uma outra coisa que eu quero dizer É o seguinte Eu sei que muitos de vocês Também ficam muito puto Porque eu não estou em drag Mas é o seguinte Este canal Eu sei que é sobre drag Mas também é sobre o meu universo A minha Assim A minha viagem Artística Quer dizer Eu gosto Eu vou falar de peruca Eu vou falar de fantasia Eu vou falar de acessórios E de tudo assim Sabe Em torno do mundo Das drag queens Dos transformistas Vocês sabem que eu não só falo de mim Eu falo de outros artistas também Então é isso Eu estou tentando organizar esse canal Eu sei que o canal está subindo cada vez mais Está crescendo E é tanta coisa para falar Que sabe Eu estou tentando me organizar Então mil desculpas Se vocês seguem o RuPaul Vocês sabem que também o RuPaul Não aparece toda hora de drag queen Por quê? Porque gente É muito trabalho É muito trabalho Eu quando faço uma maquiagem Geralmente só para maquiagem São três horas E sabe Não é fácil Então eu vou tentando Se você não gostou Se você não gosta de me ver Sem eu estar em drag Bom, eu sinto muito gente Sabe, eu tenho Eu tento fazer o máximo possível Para oferecer para vocês Uma coisa legal Antes de mais nada O que eu quero é Partilhar a minha paixão Do mundo das drags Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Da minha, sabe Explicação sobre a loja Sobre o produto E muito mais coisas boas Vem vindo por aí É só ficar de olho E também fiquem de olho Nas minhas próximas avaliações De produtos Tá bom? Vocês fiquem firme agora E a gente se vê logo logo Um super beijo E a gente se vê logo logo 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 E a gente se vê logo logo logo